Minas negras importam! Fora Bolsonaro! Minas negras importam! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! A Maria lhe perguntou, eu também vou perguntar, quantos mais tem que morrer? Eu também vou perguntar, quantos mais tem que morrer? Eu também vou perguntar, a Maria lhe perguntou, quantos mais tem que morrer? A Maria lhe perguntou, quantos mais tem que morrer? A Maria lhe perguntou, quantos mais tem que morrer? A Maria lhe perguntou, quantos mais tem que morrer? Boa! 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 Boa!